Opa, fala aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Tio Blinder, sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo no nosso canal pessoal Hoje eu tô trazendo aqui, como vocês puderam ver aí no título do vídeo, na primeira imagem que a gente viu aqui Que é mais um episódio aí na nossa série de Rust galera Hoje eu tô trazendo aqui o sétimo episódio aí, se eu não me engano E eu queria tá explicando aí pra vocês o que que aconteceu galera Por que que eu toquei de servidor aí, eu até notifiquei um pessoal no Facebook Pra não deixar ninguém triste nem nada Mas eu, infelizmente, o server que eu tava, ele acabou dando wipe, ou seja, resetou, eu perdi todos os meus itens E eu resolvi que eu ia tentar trocar de servidor aqui Mas dessa vez eu já contactei aqui o admin do server, perguntei se ia dar wipe rápido Perguntei se o server caia muito, ele falou que não Então a gente vai tá fazendo essa série aqui agora galera Eu já peguei alguns itens aqui ó, deixa eu mostrar ali meu baú pra vocês Fiz essa casinha rápida, a porta é até de madeira mesmo Só pra gente tá guardando nossos itens aqui Já peguei alguns recursos, eu tô com uma Pipe Shot, ganhei um IP250 Esse server aqui é bem daorinha, eu tava procurando ele aqui Eu vou tá deixando o IP na descrição Pra quem quiser tá entrando, beleza? Então galera, hoje a gente vai tá tentando ver se a gente encontra algum player pra gente tá matando Tô no mesmo lugar daquela casa ali O pessoal tava falando pra mim trocar de casa porque aquela tava muito à vista E realmente ela tá muito à vista porque se a gente arredar bastante aqui a gente consegue ver ela lá em cima ó Deixa eu arredar mais um pouquinho aqui pra vocês verem Ali ó, ali em cima tá minha casa, a gente consegue ver Ó galera, essa nó cara, duas caixas, beleza galera Pegando aqui um Holosight Blueprint Essa caixa aqui, essa caixa de ferro É a melhor caixa que tem porque ela vai ter Várias, ela pode ter arma, pode ter blueprint, pode ter essas flashlights aqui ó Ela vai tá iluminando aí a noite, é muito bom essa lanterna Ela vai tá tendo várias, pode tá tendo arma também nessa caixa Então é bem interessante aí da gente tá pegando ela Tá pegando a caixinha que tem aqui Mais uma caixa dessa Opa galera, encontramos aqui um MP5 MP5 é uma arma meio metralhadora Deixa eu mostrar aqui pra vocês, só recarregá-la aqui Aí ó, MP5 é uma arma metralhadora É uma arma assim que o pessoal curte bastante Só que eu sou muito ruim de MP5 Então acho que eu vou ficar com a P250 Se eu ver que... Se eu ver o cara, eu... Usa MP5 e tento matar ele Opa, uma calça de radiação não vou tá usando Porque de clout ela protege mais de bala É a água de clout eu acho que é uma... É melhor do que da radiação Porque ela protege aí de... De o dano de bala Ela vai tá absorvendo aí mais dano de bala Do que a armadura de radiação Dá uma lagada aqui tensa Aí galera Encontramos aqui essa caixinha Ah pessoal, só mostrar aqui pra vocês Esse negócio aqui, esse Blood Dural Kit Ele serve pra gente tá pegando sangue de nós mesmos A gente clica aqui com o botão direito Clica em Use A gente vai perder um pouquinho de vida E vai dar um saquinho de sangue aqui pra gente Usar aqui meu Magic Kit Pra regenerar aqui nossa vida Essa caixa verde aqui eu acho ela interessante Porque ela dropa bastante bala aí Pode tá dropando a armadura Aí galera, mais uma caixinha aqui Opa, Blueprint Ah cara, a gente já sabe fazer esse Blueprint Então não vale a pena tá pegando Vou dar um Barra Home 1 Pra gente poder guardar nossos itens Aí a gente vai ser teleportado em 10 segundos Ó, nossa Luteada até que foi boa Pegamos aqui alguns itens Pegamos um MP5 também, ó Opa galera, voltei aqui Eu cheguei aqui numa área que tem Urso Radioativo Então queria tá pegando o Lute deles aqui com vocês Vamos tá matando eles aqui Mais uma flechada e a gente mata Beleza, pegar aqui Eu tava vendo aqui tem pouca gente agora nesse servidor Porque como esse servidor aqui é dos Estados Unidos Agora a maioria das pessoas tá tendo aula lá Então não vai ter muita gente agora Eita, acabou minha flecha aqui Vamos tá tentando ver aqui o que a gente acha Esse flashlight a gente vai poder tá iluminando Só que eu não vou tá iluminando porque vai chamar muita atenção E não é uma coisa muito boa aí da gente tá fazendo Eu vou acender um flare galera Porque o flare Quando você fica com ele assim na mão Olha Se eu ficar assim com o flare na mão Ele vai iluminar Mas só que ele só vai iluminar pra mim Então não vai tá Dando a nossa localização Então é interessante aí da gente tá usando o flare Porque o flare não vai tá aparecendo aí Quando eu tiver com o flare Para as pessoas que estiverem passando por aqui Eu vou tá indo aqui pra Aí ó Essa daqui é uma cidade A cidade que tem mais radiação aqui no jogo Só que eu tô com o medkit Como eu falei no último vídeo O medkit ele vai tá Absorvendo aí um pouco do dano aí Que a radiação vai tá dando pra gente Eu tô com bastante medkit aqui Então vai ser bom aí Da gente tá lutando essa cidadezinha Vamos tá vendo aqui o que a gente acha aqui Já tá mais de dia Então eu vou desligar aqui a O flare Opa Encontrando aqui já uma caixa Grande Não tem nada Eu vou tá indo aqui Caraca Meu Deus do céu Quase que eu morro aqui na radiação Ai ferrou Tô sem bala Ai galera Usa o medkit Usa o medkit Usa o medkit Meu Deus do céu Cara Tem muito bicho ali Tem cara Tem bicho atrás da gente Galera Nó cara Que sorte Meu Deus do céu Veio uma porrada de bicho aqui Atrás da gente E eu não tava conseguindo ver nada direito Vou inclusive estar ligando aqui Essa flashlight Pra gente não Perder dano aqui Eu vou tá usando aqui o medkit A gente tá levando dano aqui de radiação Só que o dano de radiação Ele não vai tá Dando assim Aquele dano tão grande Aqui na gente Né Vamos ver aqui ó Aqui Na frente aqui vai ter umas caixinhas Boas aqui Da gente tá pegando Vocês vão ver ali que a gente tá Parecendo que a gente tá tomando dano Só que a gente tá com 100 de vida Então a gente não vai tá tomando dano na verdade Pegar aqui Pegar aqui esse blueprint Tô com essa luz aqui galera Pra vocês poderem ver Porque Ainda não tá Muito De dia e tal Então Eu tô usando essa luz aqui Pra vocês poderem ver Beleza Só que é muito perigoso aqui Da gente tá usando essa luz Porque elas podem Tá chamando aí a atenção de players E Não é bom Encontrar players Nessa cidadezinha aqui Porque É tenso cara É tenso Mais uma caixinha aqui Vamos ver Opa Blueprint de Holosite Eu já sei fazer Então Tá jogando fora Se eu usar aqui mais um medkit Pra gente não levar dama de radiação Galera o vídeo vai ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Não se esqueçam de deixar um like aqui embaixo Porque me ajuda demais Comentário também me ajuda demais galera Fala aí o que vocês acharam do vídeo Então é nóis Não se esqueçam de comparecer aí As lives que eu montei no nosso canal Ou já tiveram Então é nóis galera Falou